como é que estão as reformas que estão acontecendo no Parque Arruda Câmara, a Bica. Em março, a Bica foi fechada ao público para a reforma e ontem a Elefanta Lady quebrou uma estaca de madeira que fazia ali o cercado onde ela vive. Então deixa eu chamar a repórter Vanessa Braz, que vai explicar melhor como é que está a situação lá na Bica. Vanessa. Essa escapada da Lady só não foi ainda mais alarmante porque o Parque Arruda Câmara está fechado para manutenção e normalmente também na segunda-feira não estaria funcionando. O fato aconteceu logo cedo, os tratadores estavam chegando aqui e a Lady ficou comportadinha, ela deu uma escapulida, ficou aqui pela região, não foi, andou muito por aqui. E eu vou conversar agora com o diretor, o Jair Azevedo, para que ele explique para a gente por que a Lady conseguiu ter acesso a essa parte externa do recinto. Ela estava ali dentro, existe essa fossa aqui, esse fosso que separa as pessoas que fazem essa visitação do recinto da Lady, mas como foi que ela conseguiu sair daqui? A Lady tem um histórico de brincadeira, ela é muito brincalhona. Então o que aconteceu? Com as fortes chuvas, o fio da seca elétrica recebeu uma quantidade grande de água e começou a vazar corrente. Então quando começou a vazar corrente o choque diminuiu, né? Porque o choque aí é simplesmente um choque para mantê-la afastada, não existe nenhum tipo de agressividade para o animal. Então, mas o choque diminuiu muito, ela encostou a tromba, não sentiu nada, então uma tendência dela era querer brincar. Ela puxou, arrancou uma cerca e conseguiu sair e ficou aqui fora, tanto é que ela não foi para longe. Ela podia muito bem ter ido para dentro do lago, se quisesse mesmo realmente querer sair para algum lugar, não. Ela ficou aqui próximo ao recinto, ficou só brincando, foi quando os tratadores chegaram, encontraram com ela e colocaram ela dentro do recinto novamente. E hoje a gente está fazendo a manutenção geral, que estava previsto para acontecer agora no início de julho, mas por conta das chuvas a gente teve que antecipar. Quantas pessoas foram necessárias para conseguir colocar a Lady de volta ao recinto? Olha, a gente mobilizou toda a equipe de tratadores, mas os principais tratadores dela, são dois, é quem conseguiu, ela já tem um acostumado com eles, conseguiu colocar para dentro com comida, né? A gente coloca a comida, ela vai atrás e entrou fácil no recinto. E aí a gente está vendo que tem toda uma equipe, né, fazendo a recolocação dessa cerca. Vocês estão reforçando também, fazendo um trabalho de manutenção aqui? Isso, a gente faz com... essa manutenção daqui dessa cerca a gente faz a cada seis meses. Na última manutenção que foi feita no início do ano, a gente já previa que agora, que ia acontecer no início de julho, teria que trocar os canuítes que passam a fiação. Com essa situação que aconteceu, a gente já está antecipando e já fazendo essa coisa que estava prevista já para acontecer agora. E antecipando, e a equipe que está aí, junto com a pessoa que é responsável e especialista em cerca elétrica, está fazendo todo o acompanhamento de manutenção. E a gente vê que tem esse fosso que separa os dois lados, mas tinha um espacinho ali que tinha uma quantidade de terra e foi exatamente por ali que ela passou. Vocês agora estão fazendo a retirada dessa areia? Exatamente. Era um espaço que tinha aproximadamente de 60, 70 centímetros para que até o próprio tratador pudesse passar por lá e cair e tentar fazer algum manejo com ela. Só que devido a essa situação e ela conseguiu ser esperta ao ponto de passar só por esse caminhãozinho que tem ali, e a tendência também não era ela cair dentro do fosso, mas simplesmente afugentar ela, ela conseguiu passar por ali. Então a gente está diminuindo mais uma opção para que ela possa fugir. Jair, a gente sabe que dia de segunda-feira geralmente o parque é fechado, mas vocês estão em manutenção. Atenção, atualmente como é que anda a situação das obras aqui no parque? Porque se não me falha a memória, em abril seria concluída a primeira etapa. É, o que aconteceu? Na última vez que a gente conversou sobre isso, eu falei que houve um pequeno atraso em relação aos aditivos que teriam sido feitos para concluir essa etapa. Só que de abril para cá choveu bastante aqui e essas chuvas atrapalharam principalmente a parte do estacionamento, que é a parte final que está sendo concluída agora e muito provavelmente no início de julho vai ser reaberto o parque. E essas chuvas, que como é um trabalho de terraplanagem, as chuvas atrapalham. Não pode chover. Se chover, tem que esperar 3, 4, 5 dias para secar para poder trabalhar novamente. Não pode trabalhar com a areia molhada. Então essas chuvas atrapalharam demais. Ovo atraso muito grande por conta do clima. Dessa vez foi por conta do clima. Mas nesse momento, o que é que já está concluído? O que já foi feito? Que você disse que até julho já deve ser concluída essa primeira etapa. É, já está quase tudo pronto. A única coisa que falta exatamente lá no estacionamento é a parte da pavimentação. Porque ainda, por conta da chuva, ainda está lá. Se você passar lá, você vai ver que está bastante molhado. Foi feito, houve um desnível do terreno. Eles tiveram que aterrar novamente, fazer novamente uma nova terraplanagem. E aí, com as chuvas, teve que parar um pouquinho. E muito provavelmente, essa semana, se estiar, eles vão fazer a pavimentação. A única coisa que está faltando mesmo é a pavimentação, né? Do estacionamento e da rua que sobe, que vai ser a descida por dentro do parque e a subida por fora. Mas além da pavimentação, que outros pontos tiveram interferência e fazem parte dessa primeira etapa? Olha, dessa primeira etapa, toda a bilheteria, né? O portal da entrada, junto com toda a área que foi delimitada com cerca, lá de cima, até a bilheteria. A pavimentação que vem lá de cima, a bilheteria nova, né? Com acessibilidade, com tudo. A parte dos soconiformes, dos gaviões, teve a parte da OCA, né? E já começaram a segunda etapa sem terminar a primeira. Estão trabalhando também agora no Recinto dos Grandes Salinos, que já está em um processo bem adiantado. Ok, muito obrigada, então, Jair, pelas informações. Carine, vou me despedindo com você com essa imagem aqui, sem a Leide. A Leide está recolhida ali no Recinto e o trabalho sendo realizado aqui para trazer maior segurança, não só para o animal, mas também para todos os visitantes e as pessoas que trabalham aqui no parque. Volto com você aí no estúdio. É muito importante, Vanessa, esse trabalho. Afinal de contas, a Leide é um elefante que está habituado a estar aí no zoológico, a estar aí na bica, mas é um animal forte, né? O elefante tem uma força tremenda e que bom que ela fugiu no momento em que a bica estava fechada, fechada para uma reforma que a gente espera com muita ansiedade que seja concluída, porque esse é um espaço, gente, que todo mundo da cidade gosta de frequentar. As crianças amam estar na bica e está se aproximando aí o período de férias, né? Com certeza a meninada vai querer estar nas férias durante o mês de julho nas férias na bica. Então o Jair deixou aí a expectativa que para o mês de julho essa fase da reforma vai estar pronta e aí o parque vai ter condições de reabrir. Bora aguardar e acompanhar. Agora a gente fala... E aí